Muito bem, queridos, esse mês é um mês que nós celebramos mais um aniversário, mais um ano da Reforma Protestante 507 anos, para ser mais exato e o grande legado que a Reforma nos trouxe é justamente o retorno às Escrituras a Igreja ao longo do tempo, não muito tempo depois dos Apóstolos já começaram a surgir alguns ensinos errados na realidade ainda no período dos Apóstolos a gente pode ver Paulo chamando a atenção dos Gálatas Paulo chamando a atenção dos Colossenses por conta de culto aos anjos por conta de coisas dentro do Evangelho um outro Evangelho que estava sendo pregado e depois mais para frente, como nós estudamos nas cartas a João João também trabalhando a questão da visão do Anticristo por conta de pessoas que estavam ensinando um falso Evangelho ensinando que Jesus não veio em carne já heresias surgindo ainda no período dos Apóstolos e ao longo do tempo, essas heresias foram só sendo acrescentadas e acrescentadas e a Igreja resistindo, resistindo mas chegou um momento em que ela acabou sucumbindo e começaram as imagens a entrar e começaram as deturpações do sacramento da ceia e começaram as deturpações de outros ensinamentos e começaram as tradições religiosas tomarem o lugar das Escrituras e isso durou mais de um milênio até que o Senhor tocando o coração de alguns ainda antes de completar um milênio como John Huss, como John Wycliffe, como Savonarola já começando no coração dessas pessoas a trazer as Escrituras novamente aos púlpitos chegou a vez de um homem romper e esse foi Martinho Lutero e dali surgiram outros reformadores como Urico Zwinglio como João Covino e tantos outros mais Teodoro Pesa Guilherme Farel e tantos outros mais que trouxeram de novo a visão de que as Escrituras Sagradas é que deve ser a nossa única regra de fé e prática então, nós vamos fazer uma breve série sobre nessas próximas quartas-feiras hoje é dia 16 depois dia 23 e encerramos no dia 30 falando sobre o retorno às Escrituras esse é o legado que a que a reforma protestante nos deixou e temos buscado servir ao Senhor conhecendo e buscando conhecer as Escrituras Sagradas o retorno às Escrituras nós vamos dividir essa série em três momentos hoje nós vamos falar o que são as Escrituras semana que vem se assim o Senhor nos permitir nós vamos falar sobre a autoridade das Escrituras e nós vamos encerrar falando o que as Escrituras produzem em nós ou o que elas causam na nossa vida qual é a transformação que ela traz ao nosso viver então, hoje especificamente nós vamos trabalhar o que são as Escrituras e eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 119 o texto do Salmo 119 ele todo ele os seus 176 versículos vão trabalhar sobre as Escrituras Sagradas a importância das Escrituras Sagradas a excelência das Escrituras Sagradas as virtudes os atributos da Escritura Sagrada eu recomendo você sem preguiça ler esse texto maravilhoso hoje nós não vamos ler de todo nós não vamos ler mas eu recomendo você a ler e meditar em cada versículo e você verá que o que nós falarmos aqui ainda é bem aquém daquilo que as Escrituras falam de si mesmas e convido você a ler a princípio os dois primeiros versículos deste Salmo vamos ler todos juntos Salmo 119 versos 1 e 2 diz assim a palavra do Senhor bem-aventurados os irrepreensíveis do seu caminho que andam na lei do Senhor bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração esse texto ele começa falando que muito felizes feliz demais da conta são aqueles que vivem uma vida irrepreensível debaixo das Escrituras Sagradas que buscam viver as Escrituras Sagradas muito felizes são aqueles que seguem que guardam as suas prescrições queridos isso é maravilhoso tenho certeza que aqueles homens do passado como eu falei se tivessem olhado para esses dois versos aqui não tinham cometido as heresias que fizeram mas resolveram dar mais razão aos seus próprios entendimentos do seu próprio coração deixou o seu coração guiados ou a sua mente a sua razão falar mais alto e se esqueceram do que é o ensino das Escrituras Sagradas a reforma protestante queridos ela enfatizou a inspiração a autoridade e a suficiência das Escrituras Sagradas ela trouxe de volta a palavra de Deus ao seu lugar que ela nunca deveria ter saído da igreja do nosso do nosso meio a centralidade dela na nossa vida a autoridade dela e não as tradições ou qualquer outra pessoa ou coisa mas somente a palavra é um dos é um dos pilares da reforma só na Escritura somente a Escritura e a e ela é como suficiente isso é também maravilhoso nós não precisamos de nenhum acréscimo nós não precisamos de nenhuma revelação nova ela tem tudo que nos é suficiente para podermos crer em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador podemos não ter todas as respostas que nós queremos nelas mas ela é suficiente para trazer a informação mais eficaz que nós podemos receber Jesus é o Senhor e é o Salvador então queridos ela é autoridade ela é suficiente e ela é inspirada por Deus ela é soprada por Deus nós vamos lá em 2 Timóteo capítulo 3 verso 16 vai dizer toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão para a correção e para a educação da justiça e tem um propósito para isso a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra há uma razão para isso porque o Senhor nos deu essa palavra inspirada se nós formos lá em Hebreus capítulo 1 logo no início vai falar que o Senhor nos falou de várias maneiras falou pelos profetas falou por sonhos por visões e tantos outros meios teofanias epifanias mas nos últimos dias ele nos falou pelo filho aprova o Senhor e escreve toda a sua Escritura para que hoje nós pudéssemos tê-la crer obedecer a ela para que pudéssemos agradar o Senhor a palavra do Senhor não parou de ser revelações novas quando o cânon foi fechado se você for observar lá ainda no Velho Testamento talvez você nunca reparou nisso vai lá em 1 Samuel depois não precisa ser agora e você vai ver que quando o cana vai com Ana em Penina ao templo como era de costume o texto lá o relato bíblico fala que naqueles dias as visões já não eram mais constantes o Senhor já estava parando de dar novas revelações porque a lei já estava escrita a lei já estava escrita já tinha-se a lei escrita e ali já começa o Senhor a mandar os seus servos escreverem toda a sua escritura para que hoje nós pudéssemos tê-la nas nossas mãos ao nosso acesso para que pudéssemos conhecer ler meditar crer obedecer e proclamar é isso que nós precisamos fazer mas qual é a importância da escritura na sua vida eu gostaria de observar isso com os irmãos qual é a importância das escrituras na sua vida se o que passou na sua mente aí é algo assim as escrituras é como o Senhor falou aí é tudo ela é o nosso guia ela é a centralidade do nosso viver é aquela que nos ensina ela nos instrui ela nos corrige ela nos educa se ela é tão valiosa assim o quanto você conhece dela você conhece as escrituras você faz algum esforço para conhecê-la se ela é tão valiosa para mim e para você se ela é tão importante na minha e na sua vida qual é o que nós temos feito para conhecê-la cada vez mais conhecer as escrituras significa conhecer o Senhor porque ela é a palavra de Deus ela é a palavra inspirada por Deus ela é a autoridade de Deus na minha e na sua vida e ela é suficiente como nós acabamos de afirmar isso se nós queremos conhecer ao Senhor nós precisamos conhecer a palavra do Senhor se nós queremos crescer no conhecimento de Deus crescer no conhecimento da graça e da misericórdia de Deus nós precisamos conhecer a palavra do Senhor então queridos nós dizemos que ela é a única regra de fé e prática por quê? porque ela realmente e somente ela é a nossa única regra de fé porque nós nós cremos que nela está contido tudo aquilo que fortalece a nossa fé e prática porque tudo que ela diz é a verdade de Deus para nos corrigir para nos consolar para nos encorajar para nos admoestar para nos confrontar tudo o que nós precisamos está contido nela ela é a palavra de Deus ela não contém ou ela não se torna ela é a palavra de Deus e por isso tudo aquilo que ela nos ensina nós precisamos praticar se nós não estamos praticando muitas vezes não é porque nós não sabemos é porque muitas vezes nós não queremos e nós falamos coisas desse tipo assim ah mas é muito difícil fazer isso é interessante porque a própria escritura quando Paulo escreve a primeira a sua primeira carta aos corintios no capítulo 10 verso 13 vai dizer que não nos sobreveio tentação que não fosse humana mas que o senhor que é fiel ele ele não permite que sejamos tentados além das nossas forças pelo contrário ele ainda nos dá o livramento então aquela desculpa de ah mas foi mais forte do que eu ah não deu para resistir é porque eu e você não recorremos a fonte da nossa segurança porque está bem escrito nas escrituras de que o senhor não permite que sejamos tentados além das nossas forças pelo contrário ele é fiel e nos proverá o livramento está bem escrito lá em 1 Coríntios capítulo 10 verso 13 mas muitas vezes nós começamos a colocar isso ah mas é muito difícil ah não mas se for assim eu vou perder meus relacionamentos se for assim eu vou perder meu emprego porque se eu fizer tal coisa eu vou ficar o meu vizinho vai ficar chateado comigo então você está mais preocupado mais temendo aos homens ou as coisas deste mundo do que ao senhor mas não significa dizer que eu e você não entendamos o que a palavra diz nós é que ficamos com muito medo e esquecemos que o nosso Deus é Deus poderoso que faz infinitamente mais do que tudo quanto pensamos nós falamos que Deus é o dono da prata e do ouro mas na hora de pesar no bolso na hora de pesar nos relacionamentos nos meus contatos e tudo mais não eu prefiro os meus contatos eu prefiro o meu emprego eu prefiro tal coisa os meus bens então queridos então a gente precisa rever os nossos conceitos para saber se a Bíblia é tão importante assim para nós se Deus é tão essencial assim na minha e na sua vida a palavra do Senhor queridos faz com que nós conheçamos a Deus Arthur Pink vai dizer assim sem as escrituras é totalmente impossível até mesmo a familiarização teórica com Deus hoje nós sabemos que existem dois tipos de revelação apesar que existe o terceiro talvez olhando a questão da providência mas geralmente nós dividimos em revelação geral e revelação especial revelação geral aquela que é conhecida através da natureza por meio daquilo que nós vemos as coisas criadas mas até mesmo para termos uma noção de que Deus existe por meio dessas coisas a palavra é que vai nos dar a direção até mesmo para que entendamos que Deus existe a palavra precisa nos dirigir é isso então queridos realmente a palavra de Deus e somente a palavra de Deus é o que nos faz conhecer a Deus de fato e de verdade é o meio que o Senhor nos deu para conhecê-lo cada vez mais o amor no Senhor nos faz obedecê-lo aquele que não obedece ou quer obedecer parcialmente ainda não tem a palavra no seu coração se você está com sua Bíblia aberta no Salmo 119 eu peço a você que permaneça com esse Salmo aberto observem o que diz o verso de número 4 tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos a risca não é tu ordenaste os teus mandamentos para que cumpramos aquilo que a gente consegue não é tu ordenaste os teus mandamentos para que cumpramos aquilo que nós gostamos não é tu ordenaste os teus mandamentos para cumprir aquilo que eu tirar na caixinha de promessa Porque muitas vezes a gente usa a Bíblia como caixinha de promessa, né? Só vai nos textos de bênção, nenhum de confronto. Nós recebemos a palavra do Senhor e devemos buscar cumpri-la à risca. Conseguimos? Infelizmente não. E é por causa disso que Jesus veio ao mundo. Porque nós não conseguimos cumprir completamente toda a lei. Nós não conseguimos. Se não falhamos no que fazemos, falhamos certamente no que falamos ou pensamos. Se não falhamos no que pensamos ou falamos, certamente falharemos naquilo que fazemos. Ou, e sempre vai ter algum momento em que nós vamos falhar. Mas aquele que veio, enviado do Pai, não falhou. Cumpriu totalmente. Para que eu e você não tivéssemos ou não sofrêssemos a condenação das nossas falhas. Mas isso não justifica a nossa responsabilidade de fugir da impureza. Isso não nos dá o direito de pecar. É por isso que Paulo escrevendo aos romanos, vai dizer assim, Ah, o que podemos fazer? Vamos pecar mais para que a graça seja mais abundante? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Pelo contrário. Se conhecemos a palavra de Deus, precisamos buscar ou obedecê-la. Eu gostaria, queridos, de dentro do Salmo 119, agora, observar alguns atributos das Escrituras Sagradas. Para vocês verem o tamanho da grandeza, da excelência, da autoridade e da importância, da essência da palavra na nossa vida. Verso de número 11 vai dizer assim, Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A palavra do Senhor é protetora. É ela que protege o nosso coração. Quando Satanás foi tentar o Senhor Jesus, ele chegou até mesmo a usar alguns versículos das Escrituras. E por incrível que pareça, o Salmo 91, que muita gente deixa aberto lá, amarelando as páginas, como se fosse um amuleto dentro de casa. E foi justamente o Salmo que Satanás usou para tentar o Senhor Jesus. Mas com essa mesma palavra, as Escrituras Sagradas, o Senhor rebateu todas as tentações. Porque ela é protetora. É por isso que o salmista diz, Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É muito bom quando nós estamos num momento de decisão, ou num momento de confrontação, ou talvez num momento de tentação. E vem aquele versículo na nossa cabeça e falamos assim, eu não posso fazer isso. Ou eu tenho que tomar essa decisão, porque essa aqui agrada o Senhor. Então, é justamente isso que a palavra do Senhor faz. Ela protege a nossa mente e o nosso coração. Ela é maravilhosa. Verso 18. Diz assim, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. A palavra do Senhor é maravilhosa. A palavra do Senhor é cheia de graça. É cheia de misericórdia. Ela se revela a nós, ela mostra para nós quem nós somos e quem Deus é. E isso é maravilhoso, porque à medida que nós vamos conhecendo pelas Escrituras Sagradas, quem nós somos, miseráveis pecadores, e quem Deus é, o Deus grande, temível, todo poderoso, nós vamos confiando menos em nós e mais em Deus. Ela é vivificadora. Verso 25 vai dizer isso, quando diz, A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Vivificar é trazer vida. A palavra do Senhor nos traz vida. E o próprio Senhor Jesus, lá em João, capítulo 5, verso 39, vai dizer assim, Examinar depois as Escrituras, porque julgar externelas, a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Ela é confortadora. Verso de número 50, vai dizer assim, O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Naqueles momentos de angústia, naqueles momentos de dor, naqueles momentos de sofrimento, naqueles momentos em que você se sente esmagado. Você lembra que você tem a palavra do Senhor. E ela traz vida ao seu coração. É assim que os angústia se sentem. Vivificados pela palavra do Senhor. E isso confortava, isso consolava o seu coração. Ela é valiosa. Verso de número 72. Diz assim, Para mim vale mais a lei que procede de tua boca, do que milhares de ouro e de prata. Lembra da pergunta que eu fiz? Qual a importância das Escrituras na sua vida? Quanto ela vale para você? Se ela vale tanto assim como você pensa, o quanto você conhece dela? Ela é justa. Verso 75. Diz, Pensei, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que com fidelidade me afligiste. São duas coisas muito interessantes aqui. Primeiro, os caminhos do Senhor são justos. A lei do Senhor é justa. A palavra do Senhor é justa. Nós bem sabemos disso também. Mas, a parte B do versículo vai dizer assim, E que com fidelidade me afligiste. A nossa tendência é sempre ligar a fidelidade de Deus a alguma coisa boa. Não é assim? Ah, acontece um negócio... Deus é fiel. Deus é fiel. Não é assim? A gente sempre remete à fidelidade de Deus, principalmente quando nós recebemos alguma coisa boa. Aí, ó, aquele processo lá e tal, Deus deu vitória a mim. Deus é fiel. Sempre é assim. A gente até pega um versículo lá da carta de Paulo Adimóteo, fala assim, Mas Deus é fiel, e vai me ajudar a perseverar. Eu esqueci o versículo agora de cabeça. Mas, falando... Mas, ele se esquece o restante do versículo. O texto, ele continua. E ele vai falar que, por causa da fidelidade de Deus, ele também castiga. Ele também disciplina. E aqui, o texto vai mostrar justamente isso. Ele vai falar que a lei do Senhor, ela é justa. Os juízos do Senhor são justos, e que com fidelidade me afligiste. porque o Senhor também é fiel quando Ele fala assim, se você fizer fora da faixa, você vai receber disciplina. Se você pecar, você vai receber disciplina. E o Senhor é justo. E por isso, nós recebemos disciplina quando nós precisamos receber. Porque o Senhor é justo, porque o Senhor é fiel à sua palavra, quando Adão e Eva pecaram, eles receberam morte. Ainda que não foi a morte física imediatamente, eles receberam morte, porque foram separados de Deus. E veio a morte física também. Ainda que não imediatamente. Quando o povo pecou e se distanciou do Senhor, o Senhor avisou pelos seus profetas que eles seriam cativos. E o Senhor, pela sua fidelidade, mandou o povo de Israel para o cativeiro babilônico. Porque ele é fiel. Então, queridos, a palavra do Senhor é justa. Ela é fiel. Porque o nosso Deus é Deus justo e fiel. Mas, o texto também nos diz que a palavra do Senhor é perfeita. Verso de número 96. Leia comigo, por favor, esse verso. vamos lá? Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. a palavra do Senhor é toda perfeita. E a perfeição dela não tem limite. Porque ela é a palavra de Deus. E se Deus é perfeito, a sua palavra também é perfeita. não tem como a palavra de Deus ser diferente daquele que é o dono da palavra. A palavra do Senhor é fonte de sabedoria. Verso 99. Leia comigo, por favor. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Ela é fonte de sabedoria. É por isso que o Salmo 110 vai nos dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E esse versículo praticamente vai ser repetido quando lá em Provérbios Salomão vai escrever que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque o temor do Senhor tem a ver não com medo, mas com a reverência, com a obediência à palavra de Deus. Ela é fonte de sabedoria. Ela é iluminadora. E o versículo 105 nós conhecemos muito bem, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor nos ilumina. Ilumina a nossa mente. Ilumina os nossos caminhos. Quando nós temos problemas para decidir determinadas coisas, às vezes uma mudança de local, uma mudança de emprego, uma situação de uma... uma decisão que tem que tomar no trabalho, ou talvez até mesmo quanto à questão da sua vocação para quem vai fazer a faculdade, tenho certeza que aqueles que já fizeram a sua faculdade te passaram por isso, qual curso eu vou escolher e tudo mais, e ficou pensando dentro daquilo que o Senhor tinha colocado no seu coração como vocação, ou se talvez o que ganhava mais. Essas coisas que nós temos que decidir, colocar em diante da palavra do Senhor, ela vai nos iluminar. Porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra do Senhor é puríssima. Verso 140. Vamos lá? Vamos todos juntos ler? Salmo 119, verso 140. Puríssima é a tua palavra. Por isso o teu servo a estima. Não é simplesmente pura, mas é puríssima. Ela é pura, pura, pura. Assim é a palavra do Senhor. Mais pura do que qualquer outra coisa que você considere pura neste mundo. Mais pura do que qualquer água mineral que você possa tirar de qualquer fonte neste planeta. ela é assim. Porque o nosso Deus é um Deus puro, Deus puro de olhos, Deus puro e santo. E a sua palavra assim também é. Meus queridos, além de todas essas virtudes e tantas outras mais, poderíamos elencar aqui neste texto, se fôssemos olhar versículo por versículo, poderíamos tirar alguma 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 virtude, algum atributo da palavra do Senhor neste texto, em toda a palavra do Senhor nós encontramos testemunho de que a palavra do Senhor é algo maravilhoso. No próprio profeta Jeremias, como nós lemos aqui, lemos no capítulo 33, mas no capítulo 23, no verso 29, vai dizer que a palavra do Senhor é fogo. É martelo que esmiúsa a pedra. quando nós vamos lá para Hebreus, capítulo 6, verso 4, vai dizer que a palavra do Senhor é o quê? Está lá. Espada de dois gumes. Ela é viva e eficaz. É como uma espada de dois gumes que divide o indivisível. O próprio Senhor Jesus vai dizer lá na sua oração sacerdotal no capítulo 17 de João santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é fogo que purifica. A palavra de Deus é martelo que quebra o coração mais petrificado pelo pecado. A palavra do Senhor é viva e eficaz. É por isso que quando nós lemos as escrituras nós não lemos simplesmente um livro comum. Se nós temos o Espírito Santo e buscamos a iluminação do Santo Espírito do Senhor certamente nós não lemos a Bíblia como um livro comum porque nós não lemos a Bíblia mas ela também nos lê. Porque ela é viva. Porque o nosso Deus é um Deus vivo. Paulo escrevendo a Timóteo ele vai falar que fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Olha quantas coisas a palavra do Senhor testifica dela mesmo. A palavra do Senhor queridos é um meio que o Senhor deu porque o Senhor é Deus dos fins mas também é Deus dos meios é um meio que o Senhor nos deu para que pudéssemos ser salvos para que conhecêssemos ao Senhor Jesus Cristo para que lêssemos sobre a salvação por meio de Jesus Cristo para que entendêssemos que somente pelo sacrifício perfeito único e suficiente do Senhor Jesus Cristo poderíamos ser salvos. E o próprio Senhor Jesus lá em João capítulo 17 verso 20 ele vai dizer isso não rogo somente por esses mas por todos aqueles que vierem a crer na sua palavra ou vierem a crer por meio da sua palavra Paulo escrevendo aos romanos vai falar da mesma maneira como eles vão crer se não há quem pregue e como pregarão se não forem enviados e ele vai falando sobre essa questão mas pregar o que? E ele vai falar lá no versículo 17 quando ele fecha dizendo porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo a pregação de Cristo está onde? Nas escrituras sagradas o Senhor Jesus toda vez ele apontava para as escrituras sagradas para falar de si mesmo nós sabemos muito bem sobre os discípulos de Emmaus que o Senhor Jesus foi expondo as escrituras o que as escrituras falavam sobre ele lá quando ele tem uma discussão com os saduceus sobre a questão da ressurreição e ele vira para os saduceus e fala assim errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus quando ele encontra os seus discípulos num determinado local e ali ele expõe tudo que as escrituras tanto os profetas quanto os salvos quanto a lei falavam sobre ele porque a palavra de Deus ela é salvadora e o verso de número 174 do salmo 119 vai nos dizer suspiro o Senhor por tua salvação a tua lei é todo o meu prazer suspiro o Senhor por tua salvação a palavra de Deus é salvadora e ela é salvadora porque ela nos mostra o caminho da salvação e o único caminho para a salvação como está escrito lá em João capítulo 14 verso 6 é o Senhor Jesus ele é o caminho ele é a verdade ele é a vida ninguém vai ao pai se não por ele e Pedro vai reforçar isso quando no seu sermão lá em Atos capítulo 4 vai dizer que não há outro nome que possa trazer salvação que não seja o nome de Jesus e Paulo vai dizer também sobre isso quando vai dizer que o nome do Senhor Jesus está acima de todo nome lá os filipês capítulo 2 a palavra do Senhor é salvadora porque ela nos revela Jesus como Senhor e Salvador a palavra de Deus é salvadora porque desde os Gênesis quando houve a promessa de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente e o descendente da serpente machucaria o seu calcanhar está ali mostrado o evangelho do Senhor a vinda do Messias se o homem agora não tem mais condições de obedecer perfeitamente o Senhor porque pecou agora o Senhor providenciou a salvação o Senhor providenciou o chamado de Abraão para que de uma nação viesse aquele que viria para salvar todo aquele que nele crê o Senhor levantou pessoas o Senhor levantou uma nação o Senhor programou planejou uma história e ela está contida nas escrituras sagradas ela está revelada nas escrituras sagradas para que de Gênesis Apocalipse a gente entenda que se nós somos salvos somos salvos por meio de Jesus Cristo essa é a mensagem das escrituras sagradas esse é o legado que a reforma nos deixou o que são as escrituras sagradas ela é a santa palavra de Deus pura verdadeira justa perfeita transformadora vivificadora protetora consoladora mas acima de tudo ou com tantas outras virtudes ela também é salvadora porque ela nos mostra o caminho da salvação e ele não está em mim e nem você ele está em Jesus Cristo aquele que é o centro das escrituras sagradas o verbo que se fez carne que o Senhor tenha misericórdia de nós que o Senhor nos ensine a valorizar as escrituras sagradas que aquilo que nós proclamamos que possamos realmente viver que as escrituras sagradas é o que há de mais valioso para nós e por isso queremos conhecê-la por isso buscamos conhecê-la para conhecer quem nós somos e sobretudo conhecer quem é o Deus que nós servimos que o Senhor nos abenço nos abenço nos abenço